Nas feiras o consumidor já encontra o produto nas bancas. Caio já sabe como vai preparar em casa. Rapaz com frango em caipira, né, no meio do arroz, pra valer a pena. Tá doído, mas vai ser bom, vai valer a pena. O fruto característico do cerrado tem sabor e aroma marcantes e oferece muitos benefícios para a nossa saúde, como explicou essa nutricionista. Ele é rico em ácido oleico, que é um tipo de gordura boa, que protege o nosso coração, ajuda na saúde do fígado. Ele também tem muitos carotenoides, que são antioxidantes, são precursores da vitamina A. Então também ajudam a diminuir a inflamação no nosso corpo. Ele é rico em fibras, então tem vários benefícios para a nossa saúde. O único cuidado que o consumidor deve ter é com o caroço, que tem muitos espinhos. Ou seja, é melhor roer e não morder o fruto. Do piqui se aproveita praticamente tudo. Tem essa parte amarela, que é a polpa amplamente consumida. Dentro do caroço ainda tem uma castanha, que é muito saborosa. Agora, novos estudos estão sendo feitos com essa parte branca aqui, ó, que pode ser transformada em farinha e usada como base para muitas preparações culinárias. O piqui é um fruto muito gorduroso. Por isso, atenção no preparo, para não desequilibrar a dieta. Olha, nesse ponto, tenho que ser sincera com você, ele tem alta caloria, justamente porque ele tem essas gorduras boas. Então a gente pode sim consumir o piqui, é só cuidar para não exagerar, para não ter um aumento de peso relacionado ao consumo. Nessa feira, no bairro Feliz, a primeira banca a vender o piqui é a do Beto. Ele abriu a temporada com o piqui mineiro, mas tem outros frutos vindos de outras regiões. Está procurando bastante agora, né? Esse primeiro agora está vindo de Minas. Então, o piqui que entrava sempre no final do ano, né? Mas agora ele entrou primeiro. E agora, daqui a duas semanas, já acaba ele e entra o Tocantins. E o preço está ideal, está R$ 20,00 um litro, né? Mas daqui a um mês, abaixa para R$ 15,00, R$ 10,00. Foi difícil encontrar o piqui na feira. Por isso, a dona Maria não perdeu tempo. Vai levar uma sacolada para casa. Achei, estou atrás desse piqui tem um tempão, meu filho. Lá em casa, todo mundo é apaixonado por piqui. As filhas, tudo. Então, eu estou atrás desse piqui e hoje eu encontrei. Vou comer piqui e guariroba.